De 20 a 28 de outubro ocorre a semana do outubro rosa do Hospital Geral. Quem está aqui do meu lado para dar outras informações sobre isso é o Geraldo, coordenador administrativo do NACOM. Geraldo, quais são as atividades que integram a programação da semana? Essa semana vai ocorrer de 20 a 28 de outubro, então inicia nesta terça-feira com uma palestra do doutor André Reiris e da doutora Janaína Brollo a respeito de orientações para o controle e a prevenção do câncer de mama. Ela vai ocorrer nesta terça-feira às 16h30 aqui no NACOM, no Hospital Geral. Também teremos no dia 22, que é quinta-feira, uma palestra, na realidade uma troca de experiências com pacientes que já passaram pelo tratamento do câncer. Ivanete Benelli, que é jornalista do Pioneiro, que tem um blog de cabeça erguida e vai nos proporcionar essa troca de experiência com todos que forem participar às 16h30, juntamente com a professora Elisete Newman, que é uma professora mestre em enfermagem, que também vai dar o seu depoimento, seus conhecimentos no enfoque da espiritualidade e a doença. E como faz para se inscrever para essas atividades, Geraldo? Essas atividades podem ser feitas às inscrições diretamente aqui no NACOM, ligando aqui para o Hospital Geral. Também nós teremos o encerramento desta semana, como vai ser de 20h a 28h. No dia 28h nós teremos uma oficina de autoestima, que vai iniciar às 9h da manhã e vai encerrar ao meio-dia. Então todos que quiserem e desejarem participar, os familiares, os pacientes, a comunidade em geral, estão convidados a participar dessas atividades. Então está certo. Muito obrigada, Geraldo. Para outras informações, acesse o site ux.br.